Meninas, boa madrugada, meninas. Sim, gente, agora são, deixa eu ver aqui, uma hora da manhã. Mara, o que você tá fazendo? Iniciando o vídeo uma hora da manhã. Gente, eu já fui na igreja, voltei da igreja, então hoje, gente, teve monte, tá? Em agradecimento à Virgília, em agradecimento à festividade da nossa igreja, que foi bênção. Então, o pastor decidiu, depois do culto, ir com algum grupo de irmãos no monte, tá? Então, eu não fui porque, gente, não tem como. Quem costuma subir monte sabe que é muito sereno, né? Pra mim, com as crianças, mas em breve, tô te deixando Heitor crescer mais um pouquinho, eu vou subir um monte com eles, porque eu já subi um monte com o Iago, com Maria pequena, só coitou que eu ainda não subi no monte. Então, gente, o que acontece? Enquanto o Tiago foi, esse horário, gente, vai dar uma hora, já deve estar voltando. Só que eu tô ali, gente, eu tô cansada de ver séries, tudo repetido. As minhas séries prediletas, elas estão de férias, eu vou voltar só em janeiro. E eu falei assim, gente, quer saber? Vou dar um jeito na minha cozinha. Minha cozinha tá de perna pro ar, e eu tô aqui deitada, vendo que eu não quero nem ver. O que acontece? O Iago tá no quarto dele, o Heitor no nosso quarto. Então, assim, se eu deito lá com o Heitor, eu fico com pena de deixar o Iago sozinho aqui, porque a Maria da Minha tá lá no monte. Se eu deito, fico aqui com o Iago, eu fico com pena de o Heitor ficar sozinho. Então, eu vou ficar ali na cozinha, que eu tô entre o quarto e entre a cozinha. O quarto, os dois quartos, né? Então, gente, o que acontece? Vou virar a câmera e vocês vão ver como está a cozinha. Lá na cozinha, eu não vou falar mais nada, gente. Só vou organizando, ver se eu consigo filmar. Tarde e noite. Se eu não conseguir, eu vou só gravar o antes e depois, como ficou lá a cozinha. Mas já adianto vocês que a cozinha tá bem bagunçada, gente. Porque hoje eu fui pra igreja, umas duas e pouca, gente, e a gente pegou a igreja. Agora a igreja tá grande. Então, gente, meu Deus, hoje eu vi. Olha a dificuldade pra limpar. E aí eu cheguei de lá, gente, já era quase seis horas. Acho que eu era umas cinco e meia já. E tomei banho e fui pra igreja. Então, assim, malhado é uma ajeitadinha, mas é aquela coisa, né, gente? De almoção, já jantamos. E aí fiz outra bagunça. Mas vamos lá, vocês vão ver mais ou menos o que eu tô falando. Então, tá apagado. Porque eu deixo apagado, porque eu tô dormindo melhor. Mas, vou acender aqui, eu ver se consigo fechar a porta. Pera aí, meninas. Então, recapitulando, gente, ó, fui norte-frute. A gente veio da igreja e passou norte-frute, olha. Muitas coisas fora do lugar. E aí, nem guardei as coisas. Aqui é repolho. Aqui é... Qual o nome, gente? Ah, maracujá, couve. Eu vou guardar lá na geladeira. Aqui é banana. Vou colocar a banana aqui em cima e vou guardar o resto. Aí, aqui, gente, aqui nessa parte aqui. Deixa eu falar pro parte, pra vocês verem o antes e o depois, tá? Porque eu não vou poder ficar falando, peitando, acordar. Nessa parte aqui, eu vou limpar aqui a mesa. Ai, gente, aqui as provinhas do Iago, olha, gente. Todo materialzinho dele, que ele estudou durante o ano. Já está de férias, minhas bênçãos. Tá vendo? Aqui é o caderno de desenho. Olha, gente, o Iago chegou, olha só. Não deu tempo pra fazer nada. Ó, caderno de desenho. Pra mim, assim, eu vou lavar a louça. Aqui é as provinhas, aqui é o caderno. Tá? Aqui é as coisinhas dele. Vou botar lá no quarto dele. E vou limpar essas coisas aqui. Eu acho que vou trocar essa toalha de mesa. Vou decidir. Tá? E pra lá, só vou organizar algumas coisas que estão no chão. Tá? Deixa eu organizar aqui, meninas. Então, meninas. Como parte de mágica, já organizei. Só, gente. É... Troquei aqui a toalha. Botei em gol os paninhos rosas. Tá vendo? Aí, botei aqui. E botei as bananas aqui, gente. Aquela tigelinha que eu comprei no vídeo de comprinhos. No último vídeo. Gente, essa tigelinha foi R$2,50. Eu amei. Vantar de ir lá e comprar mais. Ela é super grande, sabe? Olhando no vídeo não parece muito. Aí, coloquei a banana ali. E organizei. Tem que ir lá embaixo, na casa da minha sogra, buscar água. Porque eu pego no purificador dela, lá embaixo. Tá? E aí, eu vou fazer o que agora, gente? Vou fazer uma misturinha de água sanitária, detergente. Eu vou passar aqui nessa parte. Vou esfregar e vou passar pão. Porque o chão tá bem sujinho. Pronto, meninas. Não vai dar pra vocês perceberem muito, gente. Porque tá de noite. Mas, já joguei água aqui. Esfreguei. Tô até com um paninho aqui no pé. Observe que o chão tá até úmido, tá vendo? Esfreguei. Tá limpinho, gente. Então, essa parte aqui, consegui. Ajeitei. E as crianças não acordaram, né? Então, vamos pra essa outra parte. Meu Deus. Que é a pior parte da cozinha. Ficou louça ali pra lavar. E é isso, ó. O balcão aqui. Aí, tem essa caixa de guaravita aqui, né? Tem que colocar lá pra baixo. Que eu tirei porque, como tá aberta, aí tudo tá mexendo. Aí, eu vou colocar lá pra baixo. E é isso. Vou organizar aqui. Depois, eu tiro as coisas que tá aqui, que tá suja aqui. E levo pra lá, tá? E aproveito e lavo. Gente, embaixo da pia também tem algumas lacinhas lá pra lavar. Embaixo da pia, tá? Tem três panelas, gente. Olha só. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. Então, meninas. Como não passa de mágica, tudo limpinho, tá? Dei organizado. Lavei as panelas que tá ali embaixo. Essa panela de pressão tá limpa, tá, meninas? Eu deixo ali. Como eu falei, eu não tenho espaço no armário pra colocar aquela panela, tá? Ó, mas aqui tá limpinho. Já limpei o balcão. Essas xícaras ficam aqui mesmo porque... Aliás, eu boto pra escorrer pra não botar no armário, tá, gente? Essa louça aqui. Eu vou jogar um pano aqui em cima por cima ainda. Por causa de largatiche. Pode passar de noite e tá limpinho. Aqui a comida de Tiago e Mariá que ainda dá pra chegar. Então, eu vou deixar aqui mesmo. Guardado. Tá, gente? Agora tocaram até a porta. Quer dizer que eles chegaram. Ah, aquela lixeira que eu comprei, gente, ó. Botei ali embaixo, tá? Pra colocar lixo. E tá tudo limpinho, tá? Foi praticamente uma chalé... Chaléns de que falam? Chaléns de faxina. E agora eu vou me... Meninas. Boa noite. Chegou do monte. Agora eu vou descansar com a minha família. Graças a Deus. Mariar, minha filha, eu organizei a cozinha. Você já sabe, né? O que tem pra você amanhã, né? Outra tarefa. Ela fica toda coisa. Ai, amanhã eu não vou precisar. Então, ela vai fazer outra coisinha, gente. Porque, gente, amanhã eu pretendo pegar nas roupas. Lavar bastante roupa. Eu quero colocar ela lá no quarto de água. Pra dar uma... O quarto que ela dorme também. Gente, olha que fofinho. Eu botei o quadro aqui, ó. O quadro da comprinha, ó. Lado oscilar, somos do tamanho dos nossos sonhos. Eu ia colocar, gente, aqui no corredor. Até coloquei um preguinho, tá vendo? Só que, sei lá, ficou perdido. Ficou muito pequeno aqui no corredor. Né? Ficou perdido no corredor. Eu achei que ficou tão fofinho. Olha. Olha que bonitinho que ficou. Essa parede amarela. Deu um destaquezinho. Tá, meninas? Então é isso. Agora eu vou escovar dente pra mimimi. Fih, faz barulho não. E é que tá dormindo, tá? Mãe? Oi. Creme, comprei o creme. Tá bom. E é isso, galera. Ó, tô assistindo o Chicago PD, tá vendo? Mas é tudo repetido. Chicago PD repetido. E eu vou terminar de assistir esse episódio aqui. E vou escovar dente pra dormir. Lembrando que já são uma e meia da manhã. Meu Deus. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Obrigado.